Eu, por dia, te abençoei O piado fica, lindas promessas Que são bonitas e infazíveis Pra te valer Por que te abates Homem de alma Pedindo a morte Perdendo a calma Aquele antero Quem eu te espera Por que vencer Resumirá Me defende Por que me ama Espera-me Com feita Com feita Dos altos céus Por que te abates Oh, minha alma Oh, minha alma Me te incomodes Perdendo a calma Não tenhas medo Em Deus te espera Por que vencer Resumirá Em Deus te espera Em Deus te espera